Um supermercado aqui de Campo Morão, localizado na perimetral Tancreira de Almeida Neves, foi multado em 120 mil reais. O motivo a gente vai descobrir agora com o chefe do PROCON aqui da nossa cidade, Sidney Jardim. Sidney, o que aconteceu? Olha, nós tínhamos já denúncias em relação a esse mercado de produtos vencidos, carne estragada, produtos vencidos, e por várias vezes tivemos nesse mercado e alertamos ali as pessoas responsáveis por isso. Nessa última vez nós tivemos uma denúncia em relação a frutas e verduras vencidas e nosso pessoal esteve até o local. E para nossa surpresa encontrar, além de vários outros produtos vencidos, também carne estragada. E o que chamou a atenção nossa foi exatamente pelo período que nós vivemos. Nós estamos aí num período de Natal, próximo ao Natal, onde as famílias consomem muita carne. Aliás, é o período que se consome mais carne. E eu digo que isso não é cristão, isso não é digno exatamente num período desse. Ao invés do mercado estar participando desse espírito natalino, ele está vendendo carne estragada para a população. Diante disso nós não tivemos dúvida, nós apreendemos essa carne estragada, nós fizemos uma multa, são mais de 120 mil reais. Poderíamos ter prendido o gerente, poderíamos ter fechado o mercado, mas dessa vez optamos por não fazer isso. Mesmo ele já sendo reincidente, nós optamos por lançar essa multa de um valor mais alto. E na sequência, se o mercado insistir com essa prática, aí sim será caso de prisão e até mesmo de fechar o estabelecimento. É importante ressaltar que não tinha só carne estragada, tinha também produtos vencidos. Tinha queijo vencido, tinha salame vencido, tinha verduras, tinha frutas. Ou seja, em toda a parte do mercado tinha produtos vencidos. Isso faz um mal muito grande. Tenta imaginar, afinal de ano, uma criança consumir um queijo vencido, um salame vencido, uma carne vencida. Se a gente olhar, pesquisar sobre esse assunto, a gente vê que esses produtos fazem um mal muito grande para o ser humano, podendo inclusive levar à morte. Diante disso, o PROCON atua firme, mas ao mesmo tempo nós precisamos da colaboração da comunidade, que ao ir até o supermercado, verifique os produtos antes de comprar. A carne, a gente sempre fala, observe a textura da carne, veja isso, sinta o odor, sinta o cheiro da carne, vê se está com aquele cheiro típico da carne. Se tiver diferente, reclame, procure ver se não está vencida. Em relação à cor, a carne bovina, ela é sempre vermelha. A carne do porco, a carne suína, ela é sempre rosada. A carne do peixe e do frango, na maioria dos casos, com exceção do salmão, por exemplo, mas é uma carne branca. Se tiver diferente essa coloração, tem algum problema. Olha a data da validade, chama o gerente e denuncie. Caso insista, chama o PROCON que nós vamos até o local.